Toma cuidado pra elas não saem da gaiola, porque se sair, ó como elas vai tá E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? É só você abrir as pernas, pulando 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 Pula no palco da tua buceta É só você abrir as pernas Pulando 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 Vai amaciando Toma E se solta E se solta Vai Amaciando Toma E se solta 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 Ah Essas princesas que no bairro fica mega É só você abrir as pernas Pula no palco a tua buceta É só você abrir as pernas Pula no palco a tua buceta Pula no palco a tua buceta Vai amaciando o toba E se solta, e se solta Vai amaciando o toba E se solta, e se solta, e se solta Esse é o DJ LG Esse é o DJ LG Oi, que você fez? Não importa, você tá com o gol de raça Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra É a mantra Era nada Obrigado.